Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien Arraia Jato? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Curte essas novidades aqui de Discord e dos servidores, deixa aquele like ao vídeo com os amigos e se inscreva no canal. Vamos ver aqui, a última utilização foi... é, na verdade a última utilização foi hoje. Mas a última utilização que adicionou alguma coisa, eu acho que foi mês passado, né? Um mês e meio atrás, faz uma cotinha, mano, tá ligado? O que que vai vir de novo, galera? Eu tô aqui no novo Discord deles, é que ele colocou um FAQ aqui com algumas perguntas, né? Você pode ver que lançou ontem isso aqui, ó, tá vendo? Aqui fala dos teammates, tudo mais, e blá 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 blá, deixa eu subir aqui. Aqui é onde vai colocar a change log nova, eu vou lembrar, eu vou deixar na descrição pra vocês aí o novo Discord do servidor, tá ligado? Pra quem curte, eu acho da hora, mano. Só a última utilização que eu não gostei tanto, aquele que foi adicionado, aqueles ataques de porrada, tá ligado? Ataque ninja que eu não sei, nada a ver, mano, tá ligado? Mas é a minha opinião e vamos que vamos. Vamos lá, galera, eu vou aqui no desenvolvimento. Esse aqui vai ser o novo Alien, né? Vai ter um Soberana agora no jogo, olha que da hora, mano. Eu achei que ficou muito doideira, tá vendo? Vai ser um novo Alien. Ó, tem um luvinho aqui, pá, boladão. Então, eu não entendi por que que tá sem cara, mano. Na verdade, ele tem uns detalhes na cara, o Soberana, né? Ele tem um... é roxo, mas tem um olho, mano. É um olho meio esquisitinho? Com certeza. Mas no jogo do Ben 10 Alien Force tem ele, mano, que doideira. É um bug vermelho. Não sei se é por causa da visão que nós estamos aqui, tipo... Nós estamos vendo de frente, né? Não sei se tá com a cara pra trás e não tá aparecendo os olhos aqui. Ou isso aqui não é a versão definitiva por enquanto, né? E vai ser adicionado também, galera, isso aqui, mano. Que eu não entendi muito bem. Eu sei que é uma novidade de Halloween, tá ligado? Porque tem vela ali e abóbora aqui com a cara dos aliens. Eu só não entendi que vai ser alguma coisa pra abrir. Deixa eu ver se traduzir o que está escrito aqui, mano. O cara colocou isso aqui, mas não dá pra saber o que vai ser, mano. Deixa eu ver aqui, dá um bisu. Não estava esperando acordar isso logo mais aqui. A tradução do Google, tradução da tradutora, é isso aqui, mano. Mas é umas abóboras, ó, tá vendo? Comemoração a Halloween. Deixa eu dar um bisu aqui. Subi anúncio aqui, acho que não tem nada. Mais normalzinho. E o anúncio, galera. A atualização vai acontecer dia 29, mano. Dia 29 cai que dia, mano. Sexta-feira agora, mano. Sexta-feira agora, as três horas dele. Não sei quanto que vai ser as horas aqui, né? Vai ter uma atualização especial de Halloween, né? Halloween Update será lançado no dia 29, às três horas. Não sei se é três horas da manhã ou três horas da tarde. Não será uma grande atualização, mas adicionará um evento bem legal e alienígena. E o Alien, que seria o que eu mostrei pra vocês ali, né? Então vai ser adicionado esse Alien, né? Esse Alien, o Soberano. Que não sei se vai ser por Ride, se vai ter que conquistar ele. Com certeza é, porque se ele tá falando que vai ser meio que um evento pra você pegar ele, ó. Se vai ser um evento legalzinho, tá ligado? Eu acho que vai ser Ride. Não vai ser tão complicado assim, igual os últimos. Porque, meu Deus do céu, os últimos foi defesa pra caramba. Mas divertido também e deixa mais legal. Isso aqui eu não entendi muito bem o que vai ser. Se vai ser um negócio que você vai ter que dar uma porrada numa abóbora pra você conseguir liberar uma nova skin de Alien. Eu acho que seria legal. Já mando uma ideia pros caras já, pros caras verem que... Colocar isso aqui no jogo, ó. Mas que da hora. Aqui em cima nós temos o Fogo Fato, ó. O Besta, Ultra T, Diamante. Esse do olho aqui da esquerda, eu acho que é um G-Tray, mano. Não é, já. O Chama, Quatro Braços, Fantasmático. Tem dois Diamante. Será que vai ser tipo um negócio de conectar as caras aqui? Ah, tem dois G-Tray também, mano. Doideira. Cara, será que vai ser um negócio pra você clicar e fazer combinação? Porque agora que eu percebi que aqui as caras são iguais, mano. Ó, Besta, Besta, Chama. Tem um, não, vai ter um Chama só. Tem dois Diamante, dois G-Tray, dois Besta, Ultra T. Ah, Fogo Fato tem um. Um vai ser interessante, galera. Mas não tem como nós saber aqui, como eu falei pra vocês. Como o Discord lançou agora, a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver o que tem de novo aqui. Além, logicamente, de novo o Alien. Sexta-feira vai lançar. Eu vou tentar trazer pra vocês o vídeo já, quando lançar isso aqui. E ver o que é isso aqui. Agora eu vou jogar um pouquinho lá, porque lançou uma atualização hoje, só que eu acho que não vou adicionar nem nada, mano. Tá ligado? Mas eu vou entrar um pouquinho lá, porque faz muito tempo que eu não jogo também. Aí, galera, eu entrei aqui. Deixa eu dar um bizu aqui, mano. Eu tô com o Team Matrix ainda. O meu pote está carregando ainda. Tá com 11%. Cara, esse negócio demora muito pra carregar, mano. E tá de dia, quase ficando de noite ali ainda. Deixa eu dar um bizu aqui nos meus Aliens. Vocês têm noção que eu esqueço até qual botão que é pra transformar nos Aliens aqui? Tanto tempo que eu jogo isso aqui. Virei um fogo-pato um pouco diferentão aqui. Calma aí. Deixa eu pegar outro Alien aqui. Cara, por que tá dando esses bolinhos aqui no server? Será que é algum bug? Eu falo que é bug, galera. Por causa desses aqui, ó. Tá vendo esses riscos aqui? Os riscos na tela também estão assim, mano. Será que isso aqui é pra pegar? Ah, não. Tem umas bolinhas. Ah, não. Deve ser bug mesmo. Deve ser alguém que soltou um monte de ataque e ficou travado aqui no meio do mapa aqui, tá ligado? Ah, é o K-Way mesmo, pô. Tá me moscando. Deixa eu pegar minha energia aqui. NRG, Ultimate, bolado. Nossa, a corzinha. Cara, eu gostei muito desse NRG. Doideira desse jeito. Deixa eu tentar. Não lembro qual... Eu não lembro qual que carrega, mano. Não, o Qzinho ele vai soltando isso aqui, ó. Um ponto negativo que eu sempre achei desses servidores do Danceemble é que alguns efeitos dão muito lag, mano. Nossa, travada monstra aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu dar um bisu. Não, eu não vou lembrar como que é, mano. Bom, consegui carregar um pouquinho de energia ali, mas só. E não vai fazer nada. É o K-Way. Na verdade, esse aqui solta, ó. Me seguindo aqui. É igual aquela explosão Mega Blaster do Way Big quando você pega, tá ligado? Olha, elas travadinhas. É o mesmo, acho, de pegar o Eco-Eco, mano. Deixa eu virar esse aqui. Vou testar outro aqui. Chameleon. Chameleon, como que é o Chameleon daqui, mano? Eu tinha esquecido. Eu tava muito querendo, ó. Na verdade, há muito tempo eu tô querendo fazer a evolução do Chameleon, galera. Só que não tem outra versão dele. Não tem outro jogo que tenha ele. Além do Fight Game, tá ligado? Aí não dá pra fazer. A versão Ultimate dele. O cara é engraçado, porque a versão normal, ele fica padrãozinho. Aí você pega a versão Ultimate, ele fica mais rápido. Olha os efeitos. O cara virou um Chameleon do meu lado. Tá, eu consegui ficar invisível. É que... Eita, bicho, o que é isso? Pula. Ó, mesmo pra escapar de alguns ataques aqui, ele consegue. É bom, ó. É ligeiro esse aqui também. Deixa eu virar aqui. Não tava ficando... Ah, não. Nossa, tava ficando de dia, mano. Não sei que tava ficando de noite. Quanto por cento da minha... Ó, pra você ver, todo esse tempo que demorou, galera, ele tá 12% ainda. O Pots, mano. Ele não carrega essa bexiga. Acabei. Andamos, não. O Hatch daqui, como que é? Alguns alhos eu esqueço. Ah, esse aqui é o Hatch dos Sucrilhos. Esse aqui também tem Ultimate? Que cor que fica o Hatch? Ah, não. Prefiro a minha versão padrãozona mesmo. Ele ganhou uma velocidade de monstro aqui. Ai, nossa. Cara, eu sustei, mano. Eu esqueci desse pequeno detalhe que alguns aliens aqui dão um tabefe no meio do vento aqui. Acho que... Não, não é pra virar o Frank não, pô. Será que qual era aquele... Eu acho que era o Street Fighter, né? Que vira gigante... Fica gigantesco. Cadê ele? Spider Monkey, mano. Como que era esse aqui? Deixa eu dar um bizuco. Deixa eu ver se tá bugado, meu. É. Está bugado. Eu fiquei sem um pedaço da perna e um pedaço da cabeça enquanto ele transforma esses negócios aqui. Fica muito esquisito, mano. Olha o meu personagem jogando uns ataques muito bolados pra todo lado ainda. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que esperar pelo menos o Mizzix voltar. Qual que era o botão que fazia pegar... Ah, tem alguém jogando alguns poderes ali na frente, ó. Então você percebe que quando você tenta andar e o negócio... Ah, aqui o Street Fighter, pô. Não. É, não. Eu acho que o Chama também tem, não tem? Deixa eu ver. Ah, o Chama também tem, mano. O Chama fica parecendo mais o Street Fighter do que o próprio Street Fighter, ó. Essa versão dele ficou muito da hora, esses negócios nas costas, mano. Não faz muito sentido. Eu preferi mais aquela versão do Vulcão, mano. Pra quem tá ligado e viu as artes, mano. Aquela forma do Chama Ultimate, que é o Vulcão... Fica muito mais louco essa aqui, mano. Isso aqui foi legal também. Mas eu prefiro achar a forma do Vulcão. Deixa eu pegar o outro aqui. Eu tô testando alguns pra ver como que tá aqui, galera. O Way Big também tem. Deixa eu ver. O C do Way Big. É, eu viro o modo Winrar. É, tipo, você vira a forma Ultimate do Way Big e você vira um Enomossauro. Faz todo sentido. Em vez de adicionar a forma Azulzinha já, pô, ficar mais boladeiras aqui. Deixa eu ver. Não deixa o Star não, mano. O Divine. Deixa eu não abrir o Divine. O Divine não tem? Eu jurava que isso aqui tinha, mano. Eu não se lembro da última vez que eu jogo isso aqui. Então ficou um pouco duro na minha memória aqui. Qual tem? Qual não tem? Artiguan. Nossa, a versão Suprema do Artiguan ia ser legal também, mano. Artiguan eu acho que não tem, né, galera? Deixa eu dar um bizu. É. O meu, na verdade, a hora que virou, desvirou. Por causa que ele tinha acabado de descarregar o Minitrix mesmo. Mas eu acho que essa atualização daqui, galera, eu acho que não mudou tanta coisa assim não, tá ligado? Mas o que eu queria mostrar pra vocês são as novidades. Eu não sei se vai mudar. Sexta-feira não vai saber se vai mudar o nome do jogo ou não, tá ligado? Mas, mas, pra informar pra vocês, o Discord de novo vai estar na descrição, pra quem quiser entrar. Curtiu, chequei, like, obtei, que me enxerga o nosso vídeo. Valeu, galera.